O bolo de iogurte é uma sobremesa simples e deliciosa. É macio, é úmido, levemente aerado. O sabor é suave e azedinho. Fica até o final desse vídeo pra você ver todos os detalhes. Se você não me conhece, eu sou a Jana Cabral. Sou confeiteira há mais de 10 anos. Quero compartilhar com vocês receitas que eu utilizo há vários anos. Receitas práticas, fáceis. Vou trazer também receitas novas, repaginadas, alteradas. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você não perder nada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e vamos pra receita. A gente vai começar a receita aqui na tigela, colocando então o óleo vegetal. Óleo da sua preferência, pode ser girassol, milho, iogurte, os ovos. E eu vou misturar muito bem. Pode fazer essa parte no liquidificador se você quiser. Vou misturar até homogenizar muito bem. Vou colocar então o açúcar e misturar. Você pode colocar aqui raspas de limão, fica bem gostoso esse bolo com as raspas. Vou colocar a farinha de trigo e o fermento. E aí eu misturo só até homogenizar, até ali ficar uma massa lisinha, bem rápido. Ela fica uma massa bem clarinha, é característica do bolo de iogurte. E eu vou já ligar o forno pra pré-aquecendo, 180 graus, uma temperatura aí mediana. Minha forma é de 22 centímetros, ela tá untada aí e com uma camadinha fina de açúcar em volta. Eu vou levar ao forno. Enquanto isso, se você tá gostando da receita, já dá um curtir aqui embaixo, que isso vai ajudar o nosso vídeo a chegar pra mais pessoas. Agora eu vou fazer a geleia. Eu vou fazer uma geleia pra colocar na minha cobertura, uma geleia de mirtilos, mas aí fica da sua preferência. Pode ser uma fruta azedinha, né? Mirtilo, morango. Eu coloquei, então, na panela os mirtilos, o açúcar, a raspa de limão pra dar um saborzinho de limão. Pode colocar o suco também do limão. E eu vou ali mexendo aos poucos, até ficar na consistência de geleia. Vou mexendo, vou apertando um pouquinho os mirtilos, porque eu coloquei eles inteiros, mas você pode também cortar se for da sua preferência. Eu vou dando umas leves apertadinhas neles, pra soltar ainda mais o sabor. Misturando de vez em quando. Eu vejo que já ficou na consistência de geleia ali, a calda, já ficou bem densa, bem espessa. Eu desligo o fogo e vou reservar essa geleia. Vou fazer uma cobertura aí de limão, com raspas de limão e suco. Tô utilizando aqui o limão siciliano, mas pode ser o limão da sua preferência. Pode ser o tai chi, pode ser aí o galego da sua preferência. Eu vou misturar muito bem, você vê que ele já cria consistência ali, fica mais cremosinho, mais clarinho. Tá pronto. E eu vou reservar. Meu bolo já saiu, ele ficou em média aí uns 35 minutos no forno. Já tá morno pra mim desenformar. Ele ficou aí mais douradinho, porque eu assei no forno a gás. Mas, normalmente, no forno elétrico, ele fica mais branquinho por fora. Eu vou colocar um pouquinho da geleia de mirtilo lá no meu, na minha cobertura de limão. Vou dar uma leve misturada e vou, então, colocar a cobertura no bolo. Pra ela ficar aí mesclada. Fica uma delícia essa combinação. Lembra muito o iogurte com frutas. E poderia ser uma outra fruta, a geleia. Pode ser morango, pode ser framboesa, pode ser amora. Frutas vermelhas fica uma delícia. Pode ser até frutas amarelas também, um maracujá. Lembrando que, aqui na descrição do vídeo, tem a receita completa. Tem o link do meu site também, com maiores informações de rendimento, consumo, armazenamento. E tem o link dos principais utensílios que eu utilizo nas receitas. E vamos ver como que ficou por dentro, então, esse bolo. Coloquei um pouquinho de geleia ali por cima também. E é um bolo super macio, úmido, fofinho. E o sabor dá pra você sentir bem no iogurte. E tem um toque azedinho muito bom. E se você fizer, não esquece de marcar lá no meu Instagram. Tá aqui embaixo no meu Instagram. Eu vou amar ver o seu bolo de iogurte. Bom, e se você gostou da receita, gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com uma amiga, com um amigo, que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigada e eu te vejo no próximo vídeo. E aqui na tela final eu vou deixar algumas outras opções de bolos que você vai amar.